A maior simpatia do mundo para você emagrecer. Olha, primeiramente você precisa tomar consciência quem é você. Porque se você achar que você é gorda, que você é feia, que você é mal amada, que você não tem sorte, que você é traumatizada, que você é infeliz, que você é uma coitada, que você é uma vítima da infância, stop, viu? Para com isso. Tudo isso te faz engordar, tudo isso somatiza no seu corpo físico estes pensamentos malévolos. Então, não adianta até fazer outros regimes, porque os pensamentos voltam. Você tem que combater, é a matriz dos seus pensamentos. E nós vamos te ensinar como. Fazendo esta simpatia. Todos os dias, pela manhã e à noite, Você vai repetir 20 vezes Eu me amo e não posso mais viver sem mim. Vai para frente do espelho. Eu me aceito e sei que toda esta gordura não me pertence. Estava somatizando os meus pensamentos ruins a respeito de mim mesma. Me liberto agora de todos estes pensamentos e sentimentos malévolosos. Tomo posse de quem eu realmente sou. Vai falar isso tudo em frente ao espelho. Eu sou um ser divino. Eu sou um ser espiritual. O meu corpo é apenas um uniforme. E eu posso mudar este uniforme. Porque quem decide é a minha mente e os meus sentimentos. Então, resolvi mudar-te uniforme. Me aceitando como um ser divino. Falando bem de mim. Agora vamos falar bem de você. Olha, olha para a barriga e fala. Sou esbelto. Isso. É para falar. É para falar. Agora sai de frente do espelho. Sai de frente do espelho. Sou esbelto. Sou esbelto. E assim você verá que você irá conseguir o que tanto deseja. Obrigada por curtir, compartilhar e se inscrever. Até porque você irá assistir. É para falar. Eu irá assistir.